Oi, tudo bem Tudo bem, se não quiser você nem precisa Se abrir, olha aqui Seu olhar é mais bonito, se está sorrindo em te ver Como eu, que deseja tanto alguém que nem sabe de mim Pode crer, se acabou Você vai encontrar que vai te dar amor Amor, não é a gente que faz a escolha É o coração e a dor Acontece quando o sentimento se torna ilusão Paixão É o que sinto aqui dentro do peito querendo dizer que não Tive a sorte que alguém está jogando aos poucos do chão Tem razão Daria tudo pra te merecer Eu amo você Oi, tudo bem Tudo bem Se não quiser você nem precisa Se abrir, olha aqui Seu olhar é mais bonito, se está sorrindo em te ver Como eu, que deseja tanto alguém que nem sabe de mim Pode crer, se acabou Você vai encontrar que vai te dar amor Amor, não é a gente que faz a escolha É o coração e a dor Acontece quando o sentimento se torna ilusão Paixão Paixão É o que sinto aqui dentro do peito querendo dizer que não Tive a sorte que alguém está jogando aos poucos do chão Tem razão Daria tudo pra te merecer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você